Eu sou assim. Ela tem duas entradas. Ela vai, ela vai, aquela dali vai ficar igual a mãe, cabelo doido. Cheio, né? Cara, ela é muito grande, olha só, né? Ela é muito grande, né? Opa, ai! Ela é boa no pico. Ela tá tão tranquilinha. É igual a Alice, gosta de ar. A Nara nasceu com 51 segundos. Imagina, duas na piscina. Cara, não vai ser fácil, não. Uma pude, pode pular a bandeira e boia nas duas. Porque a gente quer o que puxa. Só Jesus, viu? Bola! Bola de sabão, bola! Perigoso, né? É uma perigosa.